trinta e quatro. Entrevista na Mirante News. E recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, estúdio Denis Cabral, o presidente da MOB, Adriano Sarney, que vai conversar com a gente. Mais nada, Adriano, muito bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui pra voltar a conversar com os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes, é um grande prazer sempre estar aqui. E vamos falar de notícia boa, né? Porque no último fim de semana a gente viu o Adriano Sarney junto com o governador Carlos Brandão, praticamente renovando a frota de transporte coletivo que pertence à MOB, à mobilidade urbana. Como é que está essa situação? Como é que foi a entrega de setenta e cinco novos ônibus? Como é que são esses ônibus? O que a gente pode falar pra quem utiliza esse transporte público? É uma renovação histórica. Nunca na história do Maranhão houve uma renovação como essa. Isso equivale a vinte por cento de toda frota semiurbana. Para a população ter uma noção, o prefeito Eduardo Braz tem divulgado amplamente os novos ônibus da prefeitura. Isso equivale a sete por cento da renovação da frota da prefeitura. E o governo do estado, na sua frota semiurbana, renovou agora vinte por cento, ou seja, mais do que o dobro. Então isso é um marco histórico que, é claro, foi feito e as mãos do nosso governador Carlos Brandão. Quantos ônibus hoje a gente tem atualmente no semiurbano? Hoje no semiurbano que cobre Paço do Lumiá, Ribamar, Raposa e São Luís, nós temos trezentos e cinquenta ônibus. E desses trezentos e cinquenta ônibus nós renovamos setenta e cinco ônibus. É um número significativo. Nos próximos anos, acredito que no ano que vem, vamos renovar mais do que cinquenta por cento e até o final do governo Carlos Brandão, a nossa meta é renovar cem por cento. É claro que nós precisamos ter boas vias e para ter boas vias o governo Carlos Brandão está ampliando. A litorânea que vai, Jorge, ser ampliada, não sei se todos já estão sabendo, o governador Carlos Brandão já anunciou, então podemos falar aqui na rádio. Vamos ampliar a avenida litorânea, a avenida litorânea vai até a avenida Atlântica. A avenida Atlântica é aquela avenida que é reformada logo à frente. Então, a avenida litorânea vai ser expandida. Isso aí foi um recurso. Chegando até o Arassagi, né? Até o Arassagi, ou seja, ali vai ser um ponto turístico ainda maior e vai ampliar, vai ajudar muito o trânsito. Ali foi um recurso que foi articulado pelo governador Carlos Brandão junto ao governo Lula, uma obra enorme, vai ser gasto ali mais de 200 milhões de reais. O governador Carlos Brandão também teve uma visão muito boa para, uma visão que eu digo assim, uma visão de futuro, uma visão de 30 anos daqui para frente. É uma visão que ele, se ele não tivesse, o trânsito do Maranhão estaria parado daqui a 30 anos, que é a chamada Avenida Metropolitana. A Avenida Metropolitana é uma avenida que ela vai percorrer, ela vai começar no funil, Jorge, e ela vai percorrer, ela vai passar por vários bairros, por vários municípios da Grande Ilha e ela vai chegar até o Arassagi. Isso é uma opção para quem chega na Grande Ilha, para quem chega em São Luís. Porque hoje você tem uma entrada ali em São Luís, uma única entrada. Então você vai ter uma segunda opção, que você vai entrar ali pelo funil. Então, para que a gente pudesse fazer isso, nós tivemos que negociar com o aeroporto, tivemos que negociar com a Infraero, que a gente está aqui movendo até o muro do aeroporto para que a gente pudesse ter mais espaço para fazer essa avenida e fazer essa nova avenida. Fizemos também, consertamos os gargalos, porque a avenida dos holandeses é uma MA e a Prefeitura fez algumas obras de melhorias, mas não fez por completo. E eu, como presidente da MOB, eu posso falar sobre isso, porque o trânsito tem que fluir. E tiveram alguns gargalos que a Prefeitura não conseguiu resolver e deixou para o governo resolver. Como, por exemplo, aquele retorno do olho d'água. Resolveu algumas coisas, mas deixou o retorno do olho d'água. Não adianta você resolver determinadas situações e deixar um gargalo lá no final, porque senão vai... O fluxo vai melhorando, chega no final, para. Então, sobrou para o governo, nós vamos resolver ali aquele retorno do olho d'água, desapropriando algumas áreas para que a gente possa resolver aquilo ali. O governo já começou, inclusive, né? Já começou, já estamos articulando ali com alguns nomes. E também, é claro, aquele velho problema, que é aquela estrada do Arasagi, que todo santo dia nós tínhamos acidente, nós tínhamos mortes, nós tínhamos lentidão e que hoje, graças a Deus, quase não temos acidente e lentidão não temos, pelo contrário. Eu tenho que, agora a Mobi está tendo que colocar parra da... A preocupação é outra. A preocupação agora é outra, nós temos que colocar os que nós chamamos de parra dais, né? A fiscalização eletrônica, porque os carros estão voando por ali. Então, isso tudo é muito satisfatório, a gente tem trabalhado bastante para dar toda, além dos ônibus e do conforto que nós temos dado para a população, nós também temos melhorado as vias. Agora, é claro que os quatro municípios da Grande Ilha, Passo Lumiar, Ribamar, São Luís e Arasagi, tem que cuidar das vias que são de responsabilidade do município. Porque não adianta nada nós colocarmos ônibus novos, Jorge... E daqui a pouco... É, não adianta, porque os ônibus novos vão... Se as vias tiverem muito ruins, os ônibus quebram, né? Então, isso aí sim, é de responsabilidade dos prefeitos. Falando nisso, como é que está essa relação? Vocês têm, a MOB tem conversado com departamentos de trânsito, mesmo de vias dos municípios, São Luís, Passo Lumiar, Raposo, São José de Bomar, tem tido esse diálogo? Nós temos esse diálogo, inclusive nós temos uma opção para eles, né? Que é a delegação. A gente tem oferecido para esses municípios, delegar algumas autoridades nossas da MOB, fazer parcerias com eles, né? Passar alguns códigos de fiscalização para esses municípios. Mas estamos em andamento, é algo muito novo, é uma legislação nova que nós temos conversado. Agora, em época de eleição, está tudo muito indefinido. Estamos aguardando agora definir quem serão os novos prefeitos e prefeitas para que a gente possa avançar nesse sentido. Mas o importante é que a gente tenha essa ciência de fluidez e de conforto para toda a população da Grande Ilha. Esses ônibus 75 novos, eles já foram inseridos, já estão rodando, já estão funcionando normalmente e eles são equipados com ar-condicionado, também com sistema de ajuda para as pessoas com necessidades especiais, cadeirantes. Todos esses ônibus têm esses equipamentos? Esses ônibus já estão inseridos, os 75. Esses ônibus começaram, na verdade, no começo do ano a serem inseridos no sistema. Claro que quando nós fomos entregar os ônibus, alguns deles já estavam rodando no sistema. Nós não podemos chegar de uma só vez e botar os 75 ônibus zerados. Os ônibus, eles estavam rodando mais assim, em um mês, um mês, dois meses, porque nada para. Num sistema de transporte, nada pode parar. Nada pode parar. Então, quando ele chega, eu já boto eles para rodar. O governador Caso Manon disse assim, o mais importante do que fazer marketing, do que mostrar, do que tudo, é já chegou e já coloca ele para rodar. Então, todos eles chegaram e nós já colocamos ele para rodar. O importante é que nós renovamos e diminuímos a idade média dos ônibus. Então, a população tem sentido isso, tem elogiado, temos aí grandes elogios nas redes sociais, que tem melhorado bastante a questão dos ônibus, como eu disse anteriormente. Veja bem, sempre a responsabilidade na Grande Ilha sempre foi de São Luís. E São Luís renovou 7% da frota apenas. Isso o prefeito Braide sempre coloca por aí. Ah, porque eu coloquei tantos ônibus, isso e aquilo. Só que ninguém fala aqui, eu estou falando agora, que o governador Carlos Brandão colocou e renovou 20%, enquanto o prefeito colocou 7%, o governador colocou 20%, que não é nem de responsabilidade dele. Ou seja, está fazendo algo para somar, que não é nem de responsabilidade do governo. Ou seja, é algo que vem a somar muito mais e de uma responsabilidade enorme e de uma visão muito grande e de uma responsabilidade muito grande do nosso governador. Estou conversando com o presidente da MOB, Adriano Sarney. Adriano, queria que a gente falasse um pouco sobre o terminal transporte alternativo, foi uma boa sacada e que já está funcionando. Como é que está a funcionabilidade dele dentro desse quase um ano, né? Como é que vocês têm avaliado o funcionamento desse transporte, do terminal de transporte alternativo? O transporte alternativo, nós fizemos o seguinte, nós mapeamos São Luís e nós vimos, comparamos com algumas cidades, né? Por exemplo, eu fui a Belo Horizonte. Belo Horizonte quase não tem transporte alternativo, quase não tem vans, tem mais ônibus. Fui ao Rio de Janeiro, muitas vans e lá eu vi que não existe nenhum terminal de van, não tem, fica tudo na rua, como aqui, tudo na rua. E aí eu sentei com o governador Carlos Brunão e falei, governador, vamos inovar, vamos tirar essas vans da rua e colocar as vans para dar conforto tanto para os motoristas, os proprietários das vans, quanto para os usuários. Por que essas vans ficam no meio da rua? Não faz sentido as vans ficarem no meio da rua. Eu acho que tem que ter algum lugar. Ônibus não fica em terminal? Ônibus intermunicipal não fica em rodoviária? Por que que van fica no meio da rua? Tem que ter um local para isso. Até para quem utiliza para pegar essa vana e descer, fica perigoso. Fica perigoso. A gente vai perto ali do aeroporto, tem van na rua e atrapalha trânsito e tudo aquilo e tal. Aí a gente vai ali na Praia Grande, tem van que busca o pessoal para levar ali no ferryboat que está ali precariamente numa tenda. Aí o governador, aí o governador, por coincidência, me disse, eu já fui secretário e eu sou muito adepto e gosto muito, sou muito simpatizante a essa questão do transporte alternativo. Vamos fazer alguma coisa. Então nós bolamos um plano, isso é dividido em duas partes, que são as vans que vão para a Baixada, que ficam na Praia Grande, que o governador bolou e fez e ele pessoalmente aprovou um plano de um terminal de vans que é inédito no Brasil, que está sendo construído e aprovado agora, que é lá na Praia Grande, no lugar onde tinha as tendas. E o pessoal que vai para os outros interiores que saem pela saída ali do aeroporto, pela saída da BR, nós decidimos colocar e negociamos com a rodoviária e colocamos lá. E fizemos uma área exclusiva para lá. E agora nós estamos pressionando para que todas essas vans se regularizem e tudo. E o governador já me autorizou e já teve a ideia de a gente fazer um grande pacote que nós vamos mandar para a Assembleia Legislativa para que a gente possa dar isenção de PVA, redução de gasolina, quer dizer, de gasolina, de diesel, dessa coisa toda, para que a gente possa motivar essas vans que estão irregular, muitas estão regular, mas também tem muitas irregulares, como eu disse anteriormente. Tem estados que não tem vans, tem estados que tem vans, mas o nosso objetivo é regularizar as vans que estão irregulares, porque ainda existem, e nós já pegamos assim, muitas vans irregulares. E isso é ruim para a população, porque vans irregulares, elas podem sofrer acidentes, podem sofrer uma série de situações. Então nós estamos fazendo um pacote, já sentei com alguns, inclusive algumas entidades, alguns empresários, que já me relataram por que eles estão irregulares e já estamos solucionando formas para que eles possam se regularizarem, para que a gente possa fazer um pacote de forma geral, para se regularizar, para que eles possam usar o terminal. O terminal tanto rodoviário, quanto o novo terminal que está sendo construído, que é o terminal da Baixada, que isso tudo está sendo também histórico, tanto no Maranhão quanto no Brasil, porque não existe no Brasil terminais de transporte alternativo. Isso foi já algo criado e visionado pelo governador Carlos Brandão. E o programa Travessia, como é que está? Que é um programa também muito legal, muito bacana, que a gente vê vídeos, que a gente fica sensibilizado com as pessoas que utilizam esse programa. Como é que está funcionando? Esse programa Travessia é um programa sensacional também, que é um programa, ele é um programa gratuito, é um programa que ele transporta pessoas com deficiências físicas, mentais, enfim, as suas famílias. É um programa que nós conseguimos, em um ano, renovar toda a sua frota. São vans adaptadas e também vans que não são adaptadas. Serve para mais de 46 municípios, ou seja, boa parte do Maranhão. E esse programa agora nós tivemos uma grande sacada, que foi uma ideia do governador Carlos Brandão, que foi o seguinte, nós temos no governo o Uber, o governo usa o Uber, um cartão do Uber, que os funcionários podem usar quando tem reunião, essa coisa toda. E aí nós tivemos essa sacada, o governador teve essa sacada, de criar o cartão Travessia. Por que não, já que um funcionário do governo usa isso, por que não a gente possa criar o cartão Travessia para aquele, aquela pessoa com deficiência, que, por exemplo, o autista, que em vez de pegar uma van que cabe dez pessoas, que tem que ser transportada só, porque o autista tem que ser transportado só, ele não pode ser transportado com várias pessoas. Então, por que não, ao invés de pegar uma van que pode ser utilizada por várias pessoas, por que não pegar um Uber, que isso é muito mais barato, muito mais eficiente, pode ser usado todos os dias, toda hora, para qualquer lugar, não precisa esperar um percurso todo para chegar. Então, nós criamos... Além do que ajuda também o motorista de aplicativo. Além do que ajuda, movimenta a economia. Então, nós estamos criando, e já está em fase de implementação, o cartão Travessia. Então, o cartão Travessia vai ser um sucesso, por que vai ser mais econômico, vai ser individual, vai conseguir atender os casos individuais, os casos mais precisos. Talvez a gente consiga atender mais gente. Então, isso aí foi uma sacada muito boa, que nós vamos ampliar muito mais esse programa. Secretário, com relação à fiscalização, eu vi que, outro dia, a MOB também estava em Imperatriz. Então, a fiscalização segue acontecendo essa questão dos ônibus. É, a fiscalização segue. É importante que a gente faça essa fiscalização para dar mais segurança para toda a população. A MOB, hoje, é uma agência, Jorge, que muita gente não sabia o que fazia. A gente divulga, e aqui eu quero aproveitar esse momento, Jorge, se você me permite, para que a gente possa divulgar o que a MOB faz. Porque a MOB, o pessoal acha que é mobilidade apenas, mas a MOB, ela regula, é uma agência reguladora, ela regula o transporte, então, ela regula o transporte semiurbano, que é da Grande Ilha, que nós já falamos aqui, ela regula todas essas linhas que vão para os municípios. Então, nós precisamos também fazer a fiscalização desses ônibus. E também a MOB, ela regula o saneamento, ela fiscaliza a KM em algumas situações, ela fiscaliza a GASMAR, que é o gás, em algumas situações. E ela pode também ampliar a sua visão em outros aspectos. Então, a MOB, ela é muito mais do que apenas mobilidade, ela é uma agência que fiscaliza outros órgãos. E a gente está investindo muito nisso, para que ela seja uma agência independente, para que ela seja uma agência séria, que ela possa fazer esse trabalho de forma fiscalizadora, nesses órgãos e nessas empresas, para que a gente possa melhorar o do serviço público. Tanto é que ela se chama MOB e Serviços Públicos, Agência de Mobilidade e Serviços Públicos, porque ela cuida também de todos os serviços públicos do Maranhão. Falando nisso, eu percebi que, nessa sua passagem, pela MOB, a gente tem tido mais parcerias com as secretarias de Estado, com outras secretarias. Essa é uma ideia, até lhe pergunto, mas a determinação do próprio governador, ter essa interação mais entre os órgãos? É uma ideia do governador, e não só com a MOB. O governador tem incentivado todas as secretarias a se comunicarem. Nós temos feito bastante reuniões para que a gente possa ter essa interação. Porque, em determinado momento, em determinado governo, as secretarias não se comunicavam. E agora nós estamos tendo muita parceria. A MOB tem muita parceria com o MAPA, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com várias secretarias. E eu acho que isso está certo. Eu acho que as secretarias têm que se comunicar, porque elas têm sinergia uma com a outra. Então, é importante... E que, às vezes, uma ação de uma depende da outra. Depende da outra. Por exemplo, ali a gente tem muito essa questão do transporte. Então, muitas vezes, o próprio gabinete do governador solicita algum transporte, alguma coisa. Então, a gente tem isso. A CINFRA, por exemplo, com vocês. A CINFRA com a gente tem muita parceria. A gente faz muita parceria. A CINFRA vai fazer, por exemplo, a obra do Arasagi. A gente vai lá, conversa com o pessoal para saber as demandas e tudo. A fiscalização, o DETRAN, a secretaria de... O DETRAN, nós temos muita parceria com o DETRAN. Inclusive, nós temos uma parceria da fiscalização de trânsito com o DETRAN, muito forte, porque nós cuidamos das EMAs e o DETRAN cuida de outras questões de trânsito. Nós temos uma parceria muito forte com a segurança, porque quem faz, de fato, a fiscalização para a gente é o batalhão de trânsito da segurança. Então, a gente, apesar de termos próximo de 100 funcionários, a gente tem uma interação muito grande, que é essa sinergia que a gente faz para que a gente possa fazer um bom trabalho. Presidente da MOB, Adriano Sarney, queria lhe agradecer por você ter vindo aqui, ter conversado com a gente, destacado principalmente essa questão da ampliação e renovação, melhor dizendo, da nossa frota do semiurbano, que é importante, cada vez mais trazendo e levando transporte público de qualidade para a população e que assim siga e você continue com o trabalho desenvolvendo aí na MOB. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado pelo espaço e agradeço a todos e aos ouvintes. Obrigado.